Juta! Avança, Luiz! Vem, parede! Vem! Caraca, Luiz! Aí, ô Maria Luiz, aí você tem que avançar e tentar com o Fabiano é exata. Avança, Luiz! O Fabiano tá exata, mano! Avança, Luiz! Sao! Sao! Aham! Sao! 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 Oi, João! Meu Deus! Tá bom! Oi, João Paulo! Não deve ter que se colocar.